Boa tarde, amigos da Rede Amparo. É com grande alegria que nós vamos para mais um episódio da nossa campanha Minha História com o Parkinson. Agora fomos lá para a região norte, lá para o Manaus, para o coração da Amazônia. E nós fomos conversar com o Cleudo, que é uma pessoa que vive com o Parkinson lá em Manaus. Então, primeiro, eu queria estar muito boas-vindas ao Cleudo, agradecer imensamente a disponibilidade dele de compartilhar a sua história com os amigos da Rede Amparo. E eu vou passar, então, a palavra para o Cleudo, pedindo para o Cleudo, então, se apresentar. Cleudo, fale um pouquinho de vocês para os amigos da Rede Amparo te conhecerem. Eu não vou ouvir essa última fala. Conte um pouquinho de você, Cleudo. Pode falar que nós estamos te ouvindo. Pois é. Boa tarde para todos da Rede Amparo. Para mim é um privilégio, uma responsabilidade muito grande estar aqui para falar com vocês. Confesso que não dormi direito e estava tremendo, ansioso pelo que aconteceu hoje à tarde. Até que eu sosseguei um pouquinho mais. Eu sou, como foi falado, sou de Manaus, mesmo, Manaus, Amazonas. Tenho 52 anos, sou casado, bem casado, né? E tenho dois filhos, um de 18 e outro de 20 anos também. Então, sou pastor de profissão há quase 30 anos e estou aqui para participar com vocês nesse momento agradável. Muito bem, Cleudo. E conte para nós, você é jovem, você recebeu o diagnóstico de Parkinson, ainda jovem. Você se lembra desse dia, do dia que você recebeu o diagnóstico de doença de Parkinson? Eu lembro desse dia, porque foi uma manhã que eu não fui para a igreja, eu fui para o pronto-socorro para encontrar com a minha cunhada, que haviam conseguido uma consulta para mim com um neurocirurgião lá no pronto-socorro. Então, ele é uma pessoa, assim, um excelente profissional. E quando eu cheguei lá, eu conversei com ele, mostrei, falei um pouco dos sintomas que eu estava sentindo e ele me examinou rapidamente. E eu lembro quando ele falou para a secretária dele sintomas de Parkinson. Aí, Parkinson, sintomas de Parkinson. Então, ele segurou no meu braço. Eu não sei o que tem no braço, que é para identificar alguma coisa do Parkinson. Ele, ouve aqui, olha. Aí, ela confirmou com ele que era a doença de Parkinson. E aí, foi uma situação bem delicada. Eu estava com a minha cunhada, falei para ela, mas ela me acalmou. O mundo não acabou ainda, não. Certo? E, a partir daí, eu tive que começar a fazer tratamento. Eu ainda não estava... Por volta de 2016, eu comecei a sentir alguns sintomas estranhos para mim. Eu terminava de dar um estudo, digamos, de 50 minutos e eu começava... Eu sentia um cansaço fora do normal. Eu sentava e me abaixava para poder respirar. E eu dizia para a minha esposa, meu anjo, eu não estou bem. Alguma coisa está acontecendo. Eu acho que eu estou com problema do coração. O problema de coração aí... É tanto que eu comecei a procurar cardiologistas, vários cardiologistas, para ver se era problema de coração. E eles, então, passavam... para eu fazer alguns exames, exames de esteira ergométrica, alguns outros colocando alguns objetos sobre o peito para ver se havia algum problema. Estava tudo normal. Aí dizia, mas não está normal hoje. Eu não estou normal. Eu não estou bem. Eu sinto diferente, mas eu não estou normal. Eu não estou bem. Foi assim que eu comecei a... Eu fui em cardiologista, eu fui em pneumatologista, eu fui em um otorrino, laringologista também, eu acho. Fui em vários profissionais, e todos eles diziam... Você pode ter qualquer outro problema, menos problema de coração. Então, está as batidas normais, está tudo normal. É como se eu quisesse que meu coração tivesse alguma coisa, né? Para justificar o que eu estava sentindo. E até que nós fomos a uma outra clínica, eu e minha esposa, e todos eles faziam exame em mim, é Parkinson, sem que eu falasse, né? Sem que eu falasse nada para eles, assim, de quem era Parkinson. Eles diziam todos eles, bons meteorologistas. Falaram que era parra de ciência. Interessante, né, Cleo? Eu estou entrando num mundo desconhecido. Eu tenho que aprender a lidar. Interessante, né, Cleo? Porque, na verdade, o que levou você a procurar o diagnóstico foi essa sensação de cansaço, essa sensação de fadiga, né? A gente tem conversado com outros amigos, com Parkinson, que, por exemplo, foram procurar ajuda por causa de dor. Dor no corpo, dor no pescoço, dor nas costas, dor na lombar. Então, a gente vê como, muitas vezes, as primeiras alterações não são o tremor, né? Não são aquelas mais características do Parkinson, e o quanto é importante a gente esclarecer isso, né? Porque, muitas vezes, como você falou, você rodou em vários médicos, jovem ainda, com um sintoma que não é o mais característico, e o quanto isso dificulta o diagnóstico, né? O quanto isso acaba retardando o diagnóstico. Então, muito importante esse seu relato, como é uma alteração que não é das características, mas que foi a primeira alteração que você sentiu. E, Clemoto, qual foi o impacto de ouvir que você tinha Parkinson? Qual foi a primeira coisa que veio à sua cabeça? Qual foi o primeiro fantasma que veio para a sua cabeça? Por incrível que me pareça, eu acho que eu fiquei curioso para saber qual era a expectativa de vida de uma pessoa com Parkinson. Eu imaginei esse... Acho que há uns cinco anos de vida. Eu só tenho cinco anos de vida agora. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu não me desesperei. Na verdade, eu acho que eu comecei até a ser um pouco brincalhão, brincando com a própria situação, né? Mas eu fiquei com aquela sensação... Eu preciso saber quantos anos eu tenho de vida, se é com cinco anos, se é com dez anos. Eu sei que o Alzheimer, as pessoas, durante cinco anos, na média, né? Mas aí o Parkinson não sabia, não conhecia praticamente nada sobre o Parkinson. Tanto para mim, Parkinson, é tremer a mão, tremer o braço, tremer as pernas. E eu, naquele momento, eu não tinha problema de tremor. Não eram tremores no corpo. Hoje eu tenho. Hoje eu tenho diversos tipos de tremores. Tremores diferentes. Até esses últimos dias, eu tenho um braço e um antepraço. Eu fico com uma determinada posição. Nessa parte aqui, entre o braço e o antepraço. Não sei se tem a ver com o Parkinson, mas, de vez em quando, me chama a atenção, chama, porque ele fica batendo aqui. E aonde você foi procurar a informação, Claudio? Quando você queria saber quantos anos você tinha de vida, como é que você foi se informar? Aonde você foi procurar a informação para saber quantos anos ainda te restavam? Eu confesso que foi... Eu confesso que foi... Na internet... Na internet... Para ver os sintomas do parto. Ele havia falado. E alguns... O que eu achei interessante é a questão do olfato. Nossa. Cleudo? Ficou... Ficou... Cleudo, a internet... A comida do lado está queimando e eu não estou conseguindo sentir o cheiro. Certo. A fumaça. Cleudo, a conexão está falhando um pouquinho? Repete um pouquinho para nós. Você foi na internet, você foi na Wikipédia e está aí o que você encontrou. Você encontrou que a perda de olfato fazia parte da doença e está aí e você sabia que você também tinha essa perda de olfato. Foi isso que eu entendi? Foi, exatamente. E quanto você viu que o... A relação, a perda de olfato, a questão da falta de... A dificuldade de respirar. Porque a dor no meu peito me levou à dificuldade de respirar. A questão de andar com os ombros para frente, como se fosse um velho. De vez em quando, acontece isso comigo. se eu esqueço o remédio em casa e estou, digamos, no centro da cidade, eu já começo a sentir, assim, o meu corpo empurvar para frente. E dificuldade de respiração. Essa dificuldade de Manaus. é uma cidade muito quente. E o calor, ele me maltrata, assim, uma coisa que... Me maltrata aqui em Manaus, isso é uma região fria. Foi maravilhoso, assim, eu subi montanhas, certo? Então, não tive tanta dificuldade. Mas aqui o calor é intenso. Eu não me acostumo com isso, né? Eu me sinto aquecido. É, eu tive... Eu tive aí na região... Eu já tive aí em visita em Manaus duas vezes. Não peguei a época das chuvas, então eu não peguei a pior época. Mas, mesmo assim, sofri com o apafamento também. Sofri com esse calor, com essa umidade. E, Cleuto, e como você ficou? Primeiro, você ficou feliz porque viu que não ia morrer. Viu que o Parkinson não mata ninguém. Mas, daí, você descobriu que o Parkinson tinha outras alterações. Como foi para você descobrir isso? Quer dizer, você descobriu que o Parkinson era muito mais do que o tremor, mas a boa notícia é que você descobriu que o Parkinson, coitado, não mata ninguém. Como foi, a partir daí, você conviver com a doença? Não, acho que uma das coisas difíceis para mim foi a questão do medicamento. Porque aqui em Manaus existem alguns medicamentos para Parkinson que é difícil de você encontrar. Você tem o dinheiro para comprar, mas não tem o produto, não é oferecido assim. Porque, embora o Parkinson muita gente tenha, às vezes até sem saber, mas aqui em Manaus algumas coisas são ainda difíceis de encontrar. Então, tinha um remédio que era que eu tomar como o código de juvante do Prolopa, né? O Prolopa, mas o outro... Eu não lembro o nome dele agora, porque os nomes são meio estranhos. Mas eu não encontrava o código de juvante. E aí, eu acabava... Meu corpo não respondia bem ao tratamento. E uma coisa que eu percebi que me prejudicou era que, como eu não gostava de tomar remédio, eu atrasava os horários que foram estabelecidos pelo médico. E era seis da manhã, dez horas da manhã, duas horas da tarde, dezoito horas e vinte e dois horas. Então, às vezes eu esqueci. Então, isso fez com que o remédio não fizesse muito efeito, porque eu estava negligenciando os horários. E eu só percebi isso quando eu fui em uma consulta lá no laboratório, no ambulatório Araújo Lima, que é onde tem os residentes. E os médicos me chamaram a atenção sobre a questão dos horários estabelecidos para tomar o remédio. E eu comecei a criar vergonha, sabe? Uma coisa que eu preciso agradecer isso. Preciso seguir essa regra. e eu melhorei. Eu tive uma melhora considerável. Ainda tenho, então, as tem, mas diminuiu com a rotina que eu estabeleci. Muito importante o seu depoimento, né, Cleuto? Porque, realmente, às vezes tem pessoas com Parkinson que tomam 15 comprimidos por dia, 18 comprimidos por dia, e é difícil gerenciar toda essa medicação, né? Então, acabam não respeitando o horário, fazendo ajustes, e como você mesmo falou, né? O quão é importante que o seu médico, ele tenta se esforçar ao máximo para encontrar a melhor combinação de medicação. Mas você tem que fazer sua parte, que é se comprometer em tomar aquela medicação da forma correta, e se aquela forma não está funcionando para você, ao invés de mexer nela sozinho, ir lá e falar para o médico. Falar, olha, não está funcionando, o intervalo está muito grande, o intervalo está muito pequeno, eu não consigo acordar às seis da manhã para tomar a medicação. Mas não fazer essas mudanças por conta própria, mas levar isso para o médico e discutir com ele. uma mudança que eu fiz, eu estava sentindo forte o sintoma, às vezes, de enfraquecimento, de moleza, de dificuldade, várias coisas ao mesmo tempo, eu quebrava o remédio, ao meio, eu triturava o remédio com a intenção de ele fazer efeito rápido no meu organismo. que eu queria sair daquela situação, certo? E ele, não faça isso, não. Eu fico com vergonha de isso. Mas foi bom eu ter dito porque o remédio, ele é preparado para o sistema. Eu não estava deixando... Exatamente. O remédio, ele já tem um refestimento para ele ser liberado lentamente. Então, se você amassa, você destrói esse refestimento e está aí o efeito dele fica modificado. Cleodro, eu vou pedir para você falar um pouquinho mais perto do computador por causa do som, para a gente te ouvir melhor que o som. Isso, está um pouquinho distante. E, Cleodro, e como foi compartilhar com a sua família? Você tinha filhos jovens ainda, com a sua esposa, com a sua família que você tinha Parkinson. Qual foi a reação deles quando souberam que você tinha Parkinson? Eles também ficaram assustados? É praticamente... Não apenas eles, mas outras pessoas também, amigos. Quando eu falava que era Parkinson, eles diziam que não era Parkinson. Para eu não aceitar que era uma doença degenerativa, porque há muito desconhecimento da doença, né? Então, eles... Não, não, mas isso não é Parkinson, não. Se eu não tomo o remédio... Tomo o remédio... Eu estava assim mesmo. Se eu fosse tomar os remédios recomendados por eles, eu teria morrido de uma overdose. A forma de eles te consolarem era negar o diagnóstico. de uma família de irmãos. Nenhum teve Parkinson, só eu. Certo? Mas, depois, ou acho que um pouquinho antes, na verdade, a minha mãe, ela teve... Ela ficou muito debilitada fisicamente e ela começou a apresentar sintomas do Parkinson. Só que dela era aquele sintoma principalmente da mão, não era o corpo todo, era só a questão da mão. Só que a mamãe tinha seus 77 anos, eu só tinha 49. órgãos. Então, mas ele foi dito para mim, olha, doença de Parkinson, precoce, é difícil acontecer, mas acontece em pessoas mais novas. É falado de um ator americano que hoje ele investe muito no tratamento do Parkinson, porque ele teve de Parkinson também, que ele pegou com 25 anos, aí tudo esse tipo. mas não foi fácil. Eles têm um carinho muito grande para mim, eu não posso adoecer. Se acontecer alguma coisa comigo e eu não informar para eles, aí eles ficam chateados. Claro que eu preciso lidar com a doença, eu não posso ficar recorrendo sempre a outros. Mas, graças a Deus, eu sou de uma família grande onde meus irmãos se colocam à disposição para me ajudar no que for preciso. Então, graças a Deus por esse apoio que eu tenho da minha família. E como tem sido a conviver com o Parkinson nesses anos? O que você perdeu? O que você aprendeu com essa convivência com o Parkinson nesses anos? Eu tenho uma falha. Eu sou muito, embora casado, mas eu sou muito independente, eu não gosto de depender dos outros, nem ficar dependendo da minha esposa. Mas eu... Existem momentos que eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer. A minha esposa, ela é pastora também. Então, há momentos ao longo do ano em que eu acabo transferindo a autoridade para ela para eu poder me tratar. essa independência que está se transformando em independência é o que me incomoda. Eu gosto de dirigir carro. Aí, graças a Deus, meu filho tirou a CNH dele e ele é meu motorista agora, porque tem dias que eu não gosto de colocar em risco a vida dos outros. Assim, eu não estou bem para dirigir. e eu vivo com uma berintite meio tonto e isso acaba prejudicando. Olha que lição! A gente está reformando a nossa casa no local distante e meu filho está acordando cinco horas da manhã para ir trabalhar. Aí, ele não pode me levar. Aí, o que acontece? Lá vai eu no carro. um desses dias o meu corpo esquenta quando eu estou debaixo de uma ansiedade por causa da doença. Há um calor e eu já sei que não estou bem. E aí, eu tenho evitado a direção por causa disso. são coisas que a gente precisa do carro para tudo. Aqui em Manaus, principalmente. Você for andar no sol quente e você sai torrado de lá. Olha que depoimento mais importante, Cleuto, porque é difícil mesmo. É muito difícil para uma pessoa que sempre foi independente você estar falando ter que delegar tarefas para a sua esposa, ter que compartilhar com ela algumas responsabilidades, depender do filho para poder dirigir um dia que você não está bem. Essa sua consciência de conseguir se autoavaliar e não colocar em risco o outro e não colocar em risco você mesmo. olha quanta coisa importante que você está aí compartilhando conosco. Coisas muito importantes porque fazem parte, acho que está a vida de todas as pessoas que vivem uma doença crônica. Aprender a pedir ajuda, aprender a aceitar essa vulnerabilidade que tem dias que está melhor, que tem dias que está pior e essa sua capacidade de se autoavaliar, de não ser como a gente chama teimoso, de se perceber e fazer essa avaliação de que, olha, não posso colocar o outro em risco. Então, minha gratidão por esse depoimento porque é um depoimento muito importante. porque eu moro na casa pastoral, que é ao lado da igreja. Eu sou pastor de aproximadamente 100 pessoas e eles ficam me observando, eles ficam observando, eles não querem nem que eu levante a cadeira, eles falam, eu estou bem, eu estou normal. Quando eu não estou bem, eu digo para eles, olha, eu não estou bem hoje. o que acontece? Quando eu tenho dias por causa da movimentação na igreja, eu tenho que, terminou a programação, eu subo a escada, vou lá para cima, porque eu não tenho força nem para conversar, não tenho força para conversar, para pensar, eu fico muito desgastado, às vezes sem ter feito nada, só estar ali. e aí eu tenho que sair do meio deles e ir lá para a minha casa. Isso me incomoda, mas eles entendem perfeitamente. É tanto que, já falei, sair não, passou, não sai agora não. Fique aí, não, 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 não. A gente esteve com o senhor na alegria, mas ele está com o senhor na tristeza também, não se preocupe não. A gente toca aí e leva o serviço adiante. Mas o mais importante, né, Cleoto, eles veem verdade em você, né, você não tenta esconder nada, você não tenta, isso é muito, muito importante, né, que as pessoas vejam a sua, a sua sinceridade e não tentar esconder a sua vulnerabilidade, né, isso é uma grande lição, acho que para as pessoas com Parkinson, acho que mais difícil para os homens do que para as mulheres, talvez mais difícil ainda, a gente tem conversado bastante sobre isso, né, conforme a cultura, conforme a região do Brasil, os homens são mais, são mais machões, né, são mais, eles têm mais a liderança da família, é mais difícil para eles dividirem essa liderança, então, que bonito o seu depoimento, né, no sentido de você ser verdadeiro, ser sincero e ter aprendido, né, a não esconder essa vulnerabilidade que faz parte de todo mundo, todo mundo tem seus momentos vulneráveis, né, então, parabéns por viver a sua doença de Parkinson com verdade, com transparência, a gente acredita que esse seja o caminho para você continuar conectado com as pessoas, né, porque senão você vai se desconectando, né, se você não quer que vejam a sua vulnerabilidade, você começa a se isolar, começa a se esconder, porque você não quer que te vejam vulnerável, e esse, no nosso entendimento, é o pior caminho, né? Tem que tomar cuidado para não gerar aquele sentimento de autoconsensuração, de coitadinho dele, não, não, é um problema, a gente está tratando, graças a Deus, o meu corpo está respondendo muito bem ao tratamento, mas eu não gosto de que fiquem em peninha de mim, não, 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 é assim, a gente está levando, eu estou aprendendo um pouquinho a lidar com a situação, assim, de saber resolver um problema no meu corpo quando ele aparece, então, isso para mim tem sido muito bom, o amadurecimento. tem gente que sugere, olha, lá em Curitiba, lá em Campinas, estão fazendo experiência, está colocando um chifrezinho aqui, alguma coisa, mas eu não acho que seja necessário nesse momento. E, Cleuto, além do problema da medicação, me conte um pouquinho, eu vou pedir para você chegar mais perto do computador de novo, para você me contar um pouquinho o que Manaus tem de bom e o que Manaus precisa melhorar para quem vive com Parkinson. O que Manaus oferece de bom e o que Manaus precisa melhorar para acolher a pessoa com Parkinson? Olha, acho que Manaus precisa melhorar a questão do medicamento, assim, de tornar o medicamento mais fácil de chegar a quem precisa, né? tem postos de saúde que dão esses remédios que é caro, é um pouco caro, para nós é caro, né? 80, 100 reais, para mim é caro, mas para os médicos não são, eles ganham muito bem. Mas... Então, para a maioria da população brasileira, né? Porque para uma pessoa com uma aposentadoria... Não é uma caixa, eu saio às vezes com uma caixa, cinco caixas de um, cinco caixas do outro, são dez caixas, se eu fosse comprar isso aqui, isso aí ia realmente sair caro. Não, e sem dúvida é um direito, né? Ele é uma medicação que, pelo menos, uma grande parte dessa medicação está na lista dos remédios a serem disponibilizados, então, é um direito de todo cidadão, a gente precisa fazer esse direito ser real, quer dizer, ele está disponível, né? Eu estive aí em Manaus em algumas conversando com várias pessoas com Parkinson e eles reclamaram tanto do acesso da medicação, mas reclamaram também da dificuldade de marcar consulta no serviço público. Muitas vezes marcam a consulta, vão fazer a consulta, o médico faltou, o médico não está, está aí, remarcam para frente, reclamaram que muitas vezes o telefone que se usa para marcar a consulta, ninguém consegue falar no telefone, e você usa o serviço público, Cleudo, de saúde? Realmente existe essa dificuldade, para mim às vezes é um pouco mais fácil conseguir no público, porque temos uma jovem senhora da igreja que trabalha lá dentro, então, ela consegue às vezes marcar uma consulta para mim, quando não, eu vou particular, no início do Parkinson, quando eu estava fazendo a série de exames, saiu bastante caro para a gente, mas uma jovem que era aqui da igreja, que foi para a Suíça, para morar lá, ela ficou sabendo e ela ficou muito preocupada com isso, muito preocupada comigo, aí ela decidiu investir no meu tratamento e o dinheiro que ela enviou foi exatamente o que eu precisava, quando eu terminei de fazer os exames, você sobe isso, né? Mas para você que é um homem de fé, Cleoto, teus profitencia, né? Pois é, mas essa é uma dificuldade, eu acho que é um problema, outro problema, as academias, elas não estão preparadas aqui em Manaus para receber um paciente que tenha, precisa fazer uma série de movimentos, de exercícios, né? Eu cheguei a entrar numa academia, só que eu percebi que determinados movimentos praticados muitas vezes geram um tremor no meu corpo, geram um tremor assim, e ficava com aquela movimentação descontrolada, né? Aí eu parei, eu fiquei com receio de continuar e fazer movimentos errados, isso, trazer o que eu disse. Eu também, não só em Manaus, mas também em Pelento, Pará, em Santarém, no Pará, como um todo, como também aí em Manaus, uma outra dificuldade foi ter acesso à fonoaudióloga para voz no serviço público, que era muito difícil, né? em Pelento, Pará, por exemplo, as fonoaudiólogas da rede pública não atendiam Parkinson, em Manaus tem poucas fonoaudiólogas também da rede pública que atentem Parkinson, você já procurou alguma fonoaudióloga, você tem feito fonoaudiologia, como tem sido para você? Eu procurei, na verdade, ela me procurou, né? porque é uma amiga nossa, esposa de um advogado da igreja, e ela, sabendo do meu caso, da minha situação, ela se ofereceu para que eu pudesse fazer algumas sessões de fonoaudióloga, e foi muito bom, mas bem no início mesmo do tratamento, aí eu já faz mais de anos que eu não vou lá, que eu não a procuro para continuar fazendo tratamento, mas eu fiz algumas sessões, acho que umas 10. E para você que é pastor é fundamental, porque a voz é seu instrumento de trabalho, né, Cleuton? Então é fundamental, mas o seu médico não te recomendou, não te encaminhou para a fonoaudiologia, de algum serviço público aí em Manaus. Eu acho que essa é uma questão também que eu acho que vale a pena a gente conversar, porque a gente tem que, juntos, conseguir fazer um esforço para melhorar, como você está falando, o acesso à fisioterapia, à atividade física especializada para pessoas com Parkinson, à fonoaudiologia, esse tipo de serviço para as pessoas que vivem com Parkinson na região norte. Então, lá no Amapá, lá em Macapá, tem um serviço muito bom que é ligado à Universidade Federal. Aí, em Manaus, com o professor Renato, com o professor Rafael, agora com o professor Pedro, a gente sabe também que na Universidade Federal eles estão numa luta para conseguir fazer um centro que ofereça esse cuidado para pessoas com Parkinson, mas o número de pessoas atendidas é muito pequeno, a gente precisa ampliar isso para a rede SUS de toda essa região para que todas as pessoas com Parkinson possam ter acesso, possam ser beneficiadas. A gente tem apoiado muito tanto o Pará quanto o Amapá quanto o Amazonas nessa luta para a gente tentar melhorar esse acesso a esses serviços para as pessoas vivendo com Parkinson nessa região. Muito diferente, na semana passada a gente estava falando com a Marina que mora aqui numa cidade no interior de São Paulo, é uma cidade muito rica aqui no interior de São Paulo, que é São José, e ela estava falando que ela estava encantada com o serviço público oferecido para a pessoa com Parkinson. Então, a gente vê essas diferenças pelo Brasil, então, a gente precisa lutar para que todas as pessoas que vivem com Parkinson no Brasil tenham acesso a esse serviço de qualidade especializada. Cleoto, você estava me falando, você já falou várias vezes da importância dessa comunidade que é a sua igreja, a sua comunidade que é esse grupo de pessoas que fazem parte da sua rede de apoio, além da sua família. Fala um pouquinho para nós qual a importância de se sentir então acolhido, de se sentir apoiado, não só pela sua família, mas por todos esses amigos que, como você falou, sabem e já se oferecem para ajudar, para te acolher, você falou que os seus amigos falaram, não, não, pastor, é na alegria, na tristeza, conta para nós a importância disso para você. Olha, eu fico até emocionado, porque a igreja que eu pastoreio, ela é conhecida no meio das outras, mas a igreja do amor. Nós temos, nós nos amamos muito, nos importamos muito uns com os outros, isso me faz bem, porque o Parkinson, ele afeta muito o emocional. No ano passado, foi esse ano, no ano passado, esse ano foi a pandemia, minha esposa precisou viajar com o meu filho que eles tinham tirado o visto dele para ir aos Estados Unidos, eles foram para Recife, a minha esposa e meu filho foram para Recife, lá em Recife nós praticamente não conhecemos ninguém, e deu uma série de problemas à passagem deles, eles tiveram que ir para a casa de uma pessoa que era conhecida de outra pessoa, e isso o dia passando, e chegou meia-noite e ela teve que ir para um local de favela, Zona Vermelha, e aí ela liga para mim, Fleudo, me tira daqui o quanto antes, me tira daqui, tira a gente daqui, o quanto antes, foi o momento mais difícil desse período do Parkinson, assim, ver minha esposa e meu filho numa situação crítica, mas, graças a Deus que o meu outro filho ficou e a gente conseguiu comprar passagem para Fortaleza, porque Fortaleza é festa, temos vários conhecidos, vários irmãos, então a gente estando Fortaleza estaria na nossa casa, e graças a Deus a igreja está dentro de mim, eu sou apaixonado por isso, nós estamos, eu chorei já muito, porque a doença de Parkinson, eu imaginava que eu não ia pregar mais, que eu não ia mais dar estudo, que eu não ia mais participar, que eu era professor de seminário também, não ia mais poder ser professor de seminário, porque não estava conseguindo falar mais que 15 minutos, então várias coisas vieram à minha mente, e uma sensação de morte, ano passado, principalmente, de parte do que aconteceu no mundo todo, do vírus, do Covid, minha mãe estava acamada durante mais de 5 anos, faleceu recentemente, então muitas coisas aconteceram, então veio um momento difícil, um momento muito difícil, mas de vez em quando chegava um pastor orando pelo senhor, pastores orando pelo senhor, ligavam para mim, e eu sou muito, eu gosto muito das irmãs idosas, e teve um momento aqui em Manaus que a gente teve que fechar as portas por causa do vírus, né, e eu sentia muito por elas, porque elas esperavam o horário do culto para pegar o transporte fornecido pela igreja e para vir para cá, e foi tirado delas esse desejo, elas eram um grupo de risco, e aí o que que a gente faz? Sabe uma coisa, vamos colocar uma caixa ali dentro do nosso carro, e vamos para a frente da casa delas, eu peguei a ideia lá do Rio de Janeiro, e falamos algumas palavras de bênção para elas, e oramos, e viemos embora, foi tão bom, tão maravilhoso a gente buscar algumas alternativas para fazer algumas coisas, então, essas coisas todas, está dentro de mim, eu faço, eu gosto de fazer isso, e de repente eu estou me sentindo limitada, tem dias, assim, porque quando vem as emoções, começam, os problemas começam a vir, vai um desânimo muito grande, mas aí a igreja me ajuda e eu ajudo a igreja também, nós nos ajudamos mutuamente, e não apenas eles me ajudam, apenas com oração, mas se eu precisar financeiramente, a igreja está disponível a me ajudar, sem problema nenhum, então, é o que eu gosto de fazer. Você falou, agora você foi além, né, Cleo, eu perguntei da importância dessa rede de apoio, você já falou de outro ponto que é muito importante, que é uma vida com propósito, você tem uma vida com propósito, uma vida que está conectada com o outro, que está a propósito de servir o outro, e o quanto isso é importante no enfrentamento de uma doença compacta, o quanto é importante você continuar fazendo o que você gosta, continuar fazendo o que você acredita, né, eu acho que esse é, a gente tem conversado com várias pessoas com Parkinson, e isso também tem ficado muito claro, não só a importância dessa rede de apoio, como também a importância de continuar se fazendo coisas as quais você acredita, das quais você gosta, né, eu acho que esse é uma outra, um outro ponto que a gente tem notado, que todas as pessoas ressaltam aí para viver bem com o Parkinson. Cleuton, você já falou, então, né, de vários pontos que te ajudam a enfrentar a doença, além da medicação, você tem feito mais algum tratamento para controlar os sintomas do Parkinson? o Parkinson? às vezes era mais receio de eu não conseguir para 15 minutos sem ficar agoniado, eu estava preocupado de que hoje à tarde, na hora dessa entrevista, eu estivesse com as pessoas alteradas, porque quando fica alterado, eu fico agoniado, sentado, eu ia ter que ficar em pé mexendo para lá, para cá, e dá uma sinta agonia, às vezes. Mas isso é comum, a gente sabe que a ansiedade, as pessoas com Parkinson ficam mais vulneráveis à ansiedade, a essas crises ansiosas, então faz parte da doença e você tem toda a razão, tem algumas técnicas da psicologia que têm mostrado resultados muito bons para o controle da ansiedade, que é técnicas muito práticas, você observar, quer dizer, quando vem os primeiros sinais dessa ansiedade, você já fazer algumas respirações, alguns pensamentos para evitar que essa crise ansiosa venha, então a gente chama de técnica cognitivo-comportamental e sem dúvida nenhuma, acho que é mais um ponto mesmo para a gente lutar para ter em Manaus, para que todas as pessoas tenham acesso, porque realmente é muito comum, faz, essas crises ansiosas fazem parte da doença de Parkinson mesmo. E, Cleuto, quais são os planos para o futuro? O que você planeja aí para o seu futuro, para o futuro da sua família? Além de tomar vacina, né? Essa semana aqui a gente falou tanto em vacina, o primeiro plano para o futuro é que todos nós consigamos tomar vacina. Fascinados, quais são os planos para o futuro? Fala um pouquinho mais perto do computador para a gente te ouvir melhor, Cleuto. Eu tenho uma casa que eu comprei alguns anos atrás, eu tenho um plano de concluir essa casa de termos uma casa, nossa família tem uma casa mesmo de curtir nossa vida, os meus netinhos quando chegarem, eu gostaria que Deus me desse a oportunidade de implantar uma outra igreja ainda. E nós implantamos uma em Boa Vista, assim que casamos, aí passamos seis anos lá, viemos para Manaus e estamos há 15 anos na igreja atual. E estamos começando o trabalho com crianças na Zona Vermelha e lá a gente gostaria de implantar uma igreja. Pensando no aspecto espiritual mas social também para aquelas crianças e jovens que estão dentro lá. Ô Cleuto, eu vou te pedir ajuda, então você ainda tem contato lá em Boa Vista? Nós não temos nenhuma pessoa com Parkinson para contar como é viver com Parkinson lá em Boa Vista. Vê se você ajuda, se os seus contatos na igreja ajudam a gente a encontrar uma pessoa. A gente não tem, não encontramos ainda nenhuma pessoa com Parkinson nem em Rontônia, nem em Roraima, nem no Acre. nos ajude aí nessa nossa missão de encontrar uma pessoa com Parkinson em cada estado brasileiro. Quem sabe que a sua rede de contatos na igreja você possa nos ajudar. Tá certo. Porque realmente no momento eu não consigo lembrar de ninguém, mas assim que eu souber alguma coisa, eu... Por favor, precisamos... O nosso propósito é esse. O nosso propósito é que a gente consiga ouvir pelo menos uma pessoa de cada estado brasileiro para a gente poder ter esse panorama de como é viver com Parkinson em todo o Brasil. Vocês estavam à frente daquele... Porque eu acendei alguns documentos sobre medicamento para o paciente de Parkinson que a SEMA aqui em Manaus começou a distribuir até. Foram vocês que tiveram... Então, nós... De uma forma geral, a gente já esteve... Marcos Rodolfo. Isso. A gente já teve... A gente já... Marcos. A gente já teve lá... A gente já teve na Câmara dos Deputados, a gente já teve no Senado, a gente tem feito um esforço nacional, tentando se organizar politicamente para tentar melhorar a condição de saúde, do serviço de saúde para todas as pessoas vivendo com Parkinson aí no Brasil. E aí, em Manaus, os nossos parceiros são da Universidade Federal do Amazonas, da UFAM, que tem, então, esse grupo de professores que são do curso de fisioterapia. O atual presidente, o atual coordenador do grupo de distúrbios de movimento da Academia Brasileira de Neurologia é aí de Manaus também. Então, todos têm feito um esforço no sentido de tentar melhorar as condições do serviço de saúde para as pessoas com Parkinson aí em Manaus, que a gente sabe que tem muito ainda para melhorar. A gente precisa avançar bastante. E, Cleuto, qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas que estão vivendo com Parkinson, que estão nos ouvindo? Qual que é a receita do Cleuto para conviver com o Parkinson? Eu até queria dizer que seja mais empático, seja mais paciente, não é fácil lidar com os sintomas. Então, as pessoas que não têm, que estão perto de quem tem, tenham um pouco mais de paciência, porque só quem tem os sintomas sabe como é difícil. Às vezes, as pessoas que estão fora pensam que a pessoa está querendo ludibriar, enganar, se safar nessa. Não, não é. Não é verdade isso. É muito difícil. É muito difícil, mas não é impossível. Viva um dia de cada vez. Eu tenho a tendência de viver dez dias à minha frente. Falei com você semana passada, pronto. Meu coração já está ansioso. Mas, que bom. Eu estou bem, eu estou muito bem agora. Mas, de madrugada, meu corpo estava tremendo. Mas é assim mesmo. E olha que eu vi de bom. Foi o que eu te falei, Cleoto. Nós estamos entre amigos, né? Todo mundo aqui, eu não tenho Paxo, mas eu estudo, eu convivo com pessoas com Paxo, desde 1993. Então, o Paxo é um velho conhecido para mim. É um velho, o Paxo é um velho conhecido para mim. E as pessoas que estão nos ouvindo, os amigos aqui da Rede Amparo, todos eles ou convivem com a doença ou tem alguém próximo que conviva com a doença. Então, nós estamos entre amigos. Todos somos bem conhecidos do Paxo, então, eu tinha certeza que você ia se sentir à vontade aqui conversando conosco. E, Cleoto, eu acho que você tocou num ponto muito importante que eu queria aproveitar para comentar, porque como o Paxo, ele tem, ele depende da absorção da topamina, ele tem essas flutuações, a gente chama de flutuações. Então, tem hora que a pessoa parece que não tem nada, que ela está ótima, parece que não tem a doença, e tem hora que ela está muito tepilitada. E, muitas vezes, as pessoas que conhecem pouco ou mesmo os familiares acham que isso depende da vontade da pessoa. Aí, quanto ele quer, ele faz. Quanto ele quer, ele consegue. Quanto ele quer, ele faz sozinho. E isso é uma injustiça, porque tem que entender que ela tem uma flutuação que é característica da doença e que conforme ela vai progredindo, essa flutuação fica uma montanha russa, ela fica mais intensa. Mas, as pessoas, muitas vezes, a gente ouve mesmo, a gente recebe paciente novo e a família fala, ah, quando ele quer, ele faz tudo sozinho. Ah, é só ele querer que ele levanta sozinho da cama. Ah, não, quando ele quer, ele faz isso. é porque é interessante, assim, a gente está se sentindo ruim, tomou remédio e aí vai no tempinho. Aí, você sente quando o seu corpo está voltando ao normal. Eu sinto quando eu estou... Pronto, aí a gente começa a falar, brincar. Isso acontece mesmo, é fato. E, realmente, eu até já usei um púlpito para dizer, irmão, isso é assim que funciona o Parkinson. Aí, quando eu, às vezes, vou sofrer aqui nessa plataforma ruim e, de repente, vou melhorar. Para eles entenderem que não é... Eu não vou me disfarçar. É. Mas foi muito importante você comentar isso porque é muito comum isso, a família achar que depende da vontade da pessoa, que, quando a pessoa tem vontade, de ficar boa, quando a pessoa não tem vontade, de ficar ruim. Eu tenho vontade de encontrar pessoas com a rede social, pessoas com o Parkinson para a gente interagir, compartilhar as nossas experiências. Sinto falta disso. quando eu estive em Manaus, a gente conversou bastante sobre isso, sobre como seria importante que vocês se reunissem, que algumas pessoas com Parkinson se reunissem, para começar. Eu sempre falo, não precisa começar com uma associação que tenha a parte burocrática, que tenha que fazer documento, tenha que abrir firma, mas que faça só grupos de apoio, grupos que se reúnem uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, para conversarem, e assim a coisa vai progredindo, a coisa vai indo. Então, não precisa começar com a parte mais complicada. Comecem só se encontrando, se reunindo, conversando, compartilhando. Hoje, a internet facilita muito isso. a gente está torcendo muito e nós vamos apoiar, quer dizer, quanto alguém tiver a iniciativa de começar esse grupo, quem sabe vai ser você, Cleuto, que vai começar a fazer esse grupo de apoio, vai ter todo o apoio da Rede Amparo e eu tenho certeza que vai ter todo o apoio da UFAM também para poder fortalecer esse grupo, para poder ajudar esse grupo a florescer. a Rede Amparo. Como surgiu essa rede de propósito? Fale um pouquinho mais perto de novo, se aproxime um pouquinho do computador que nós não estamos... A Rede Amparo, qual o propósito? Embora eu já sei ou saiba algumas coisas, mas queria ouvir um pouquinho de você. É. Então, a Rede Amparo, a gente começou em 2016, a Rede Amparo fez quatro anos agora, é um projeto da Universidade de São Paulo, ele é financiado pela FAPESP, a FAPESP que é financiado, ele é um projeto bem grande, ele não é um projeto só de parques, ele está dentro de um projeto chamado Neuromarket, mas qual era o nosso propósito? Como eu falei para você, eu comecei a estudar parques em 93, no meu mestrado, e eu já tinha essa ideia de que a gente precisava fazer alguma coisa, você tem associações muito fortes pelo Brasil, mas muito pouco conectadas, né? Então, eu queria fazer alguma coisa que conectasse, que unisse as pessoas com Parkinson em todo o Brasil. Então, o propósito da Rede Amparo é esse, é que a gente consiga, então, juntar as pessoas, tanto as pessoas com Parkinson, quanto os seus familiares, quanto os seus amigos, quanto os profissionais interessados na doença, como também os pesquisadores interessados na doença, todos, para a gente construir, então, uma melhor qualidade de vida para as pessoas vivendo com Parkinson no Brasil. Então, esse é o propósito da Rede Amparo. Nós, além de todo o programa de educação, a gente tem hoje mais de 70 palestras que estão aí no site, a gente tem disponibilizado exercício para voz, você que não está fazendo fonoaudiologia ainda, procura lá que vai ter, nós temos pelo menos três fonoaudiólogas diferentes, tem uma de São Paulo, tem uma de Minas Gerais e tem uma de Porto Alegre, então, tem exercícios diferentes de fonoaudiólogas, de fisioterapia, orientação para enfermagem, para terapia ocupacional, tenta psicologia, então, a gente tem, a gente oferece, exatamente para essas pessoas que ainda não têm acesso a um serviço presencial, a gente oferece todos esses, essa educação e eu estava, durante esses anos, eu estive viajando, quando eu falo para você que eu já estive duas vezes aí em Manaus, eu estive em Macapá, eu estive em Santarém, eu estive em Pelento Pará, porque eu estava viajando pelo Brasil, reunindo pessoas com Parkinson para conversar, para conversar exatamente como a gente está conversando aqui hoje sobre como é viver com a doença em diferentes cidades do Brasil. Está aí a pandemia chegou, eu tive que interromper as minhas viagens, a gente chama de caravana da Rede Amparo, eu tive que interromper a caravana da Rede Amparo e está aí a gente foi se adaptando, então a gente está tentando agora rescatar essa possibilidade de a gente estar mostrando como é viver com Parkinson em todo o Brasil por meio desses bate-papos que a gente teve o prazer de receber você aqui hoje, então a gente e a gente fica lá, eu estava em cima do professor Renato, não precisa ter alguém de Manaus, Renato, consegue para nós alguém de Manaus, do jeito que eu estou pedindo para você ajudar a gente a encontrar alguém lá em Vila Velha, então a gente tem contato com a ajuda de todos os parceiros para a gente cumprir nossa meta, para que você, por exemplo, possa saber como é viver com Parkinson lá no Rio Grande do Sul, que é uma outra realidade, e que eles saibam como é viver com Parkinson em Manaus para que a gente se sinta mais unidos, mais conectados, então esse é o propósito da Rede Amparo, a gente conectar pessoas do Brasil todo para tentar lutar, para tentar melhorar a qualidade de vida em tantas pessoas com Parkinson, então é um prazer poder receber você aqui representando aí o Estado do Amazonas. A gente teve uma outra amiga de Cuari, eu acho, é Cuari que fala? Cuari? Cuari. Cuari, que também se disponibilizou a compartilhar a sua história, mas que a gente acabou ainda não conseguindo contato com ela, então se ela estiver nos ouvindo, até eu vou pedir para ela retornar aqui o contato para que a gente possa ter mais gente aí do Amazonas contando como é viver com Parkinson não só aí em Manaus, que é a capital, mas também aí nesse interior do Amazonas, como é viver com Parkinson aí nessas regiões mais periféricas, menos urbanizadas, então esse é o nosso propósito e a gente está muito feliz de ter podido contar com o seu depoimento. Legal. Quer dizer que o Roberto é... Roberto ou o Renato? É, o Renato, foi o professor Renato aí que me ajudou, que me ajudou a chegar até você, eu agradeço muito a ele, eu vi que hoje no Instagram ele curtiu lá que a nossa conversa ia ser hoje, se ele estiver nos ouvindo, um grande abraço aí para o pessoal da UFAM, para o Renato, para o Rafael e para o Pedro, eu espero que, eu espero que a gente tenha fascina rapidamente para que eu possa voltar aí para Manaus, eu falo que além de eu costar muito te ouvir as pessoas com Parkinson, aí na região norte eu aprendi a comer um monte de coisa que eu não comia, então eu preciso, é, eu aprendi a... aprendi a comer muita coisa que eu não comia, preciso ir aí e renovar o meu estoque. Um paquizinho... Isso! O Tucupi, eu nunca tinha visto o Tucupi, eu sou nascida aqui em São Paulo e fui conhecer Tucupi no Pará e agora, toda vez que eu vou para aí, eu coloco um monte de Tucupi na mala para trazer. A última vez que eu fui para Manaus, eu fui no supermercado e daí já tinha um Tucupi industrializado, então eu peguei uma caixa que era uma caixa de vinho para poder trazer os Tucupi, trouxe todos os litros de Tucupi. Enquanto eu fui emparcar no avião ainda, a moça lá virou para mim e falou assim, nossa, mas eu não sei se a senhora pode levar tanto Tucupi assim. Eu falei, pô, não tem nenhuma lei que... Também? Também? Também. Então, eu estou ansiosa para que a gente possa superar essa pandemia, para que a gente possa conversar pessoalmente. Quando eu for a Manaus, eu faço questão de visitar a sua igreja, visitar a sua comunidade, te levar o meu abraço pessoalmente, quem sabe te convencer a começar um grupo de apoio de pessoas com Parkinson. Quem sabe, isso pode acontecer. Tá certo? Então, muitíssimo obrigada, minha gratidão, Cleuto, por você ter topado falar, apesar da ansiedade, apesar do receio de você ter enfrentado o desafio e ter concordado em conversar com a gente, nossa gratidão e espero que seja só apenas uma primeira conversa, que a gente continue conectados. Obrigado por incluir esse grupo e pode estar representando o Estado do Amazonas. Tendo a atenção para vocês. sucesso para cotizar para a vida de vocês. Um grande abraço, Cleuto. Um grande abraço para você e para toda sua família e para todos os irmãos aí da sua igreja. Um grande abraço. Um abraço, querido. Um abraço, e um